Eu tava com um caos, depois que o bolo e saiu, sim, isso deve ter o que. Fala pra mim, eu vou pegar aquele bolo de um bolo, um homem pra ficar nessa sala de ativo, que faz mal, não é você que eu achou o alto, não sacava? Eu? A ver que eu consegui a branca, direitinha, que o senhor me deu ano passado. A direitinha? É, que você foi pra passar e colocar isso aqui no ano passado. A direitinha. A direitinha. Sim, a direitinha. Eu que sei, ela é que eu sou a tudo. Sabe? Eu que sei. Eu pedi pra você. Pra mim? É. Ah, não sei, tá um. Por ser cruza, não. Por ser cruza, não. Não é nosso. Não é nosso. Não é nosso. Não é nosso. É isso, mas quem quiser ir lá atrás da noite? Não sei. Não, mas você não sabe nada, pai. Eu vou dar um pouco de um vermelho. Não, eu nunca sei. Não, você sai, você não sabe de nada. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Não, você não sabe, pai. Não, mas sem licença, você tá no lugar dela. Aê! Não, eu não sei. Obrigado. . 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 na casa? Faz homens? Faz homens! E fica aí ouvindo o pastor, ele mandando, deixando as mulheres ir pra encontro de mulheres, aí ó, o resultado que ele dá aí. Tá vendo? Então faz falta, uma mãe faz falta no lar, porque o esposo, ele nunca sabe nada, o marido nunca sabe nada, onde tá nada, não sabe fazer nada, não sabe cozinhar, então a mãe faz falta. Nós vamos continuar a homenagem, vamos estar louvando a nossa mãe.